Sete horas e dezenove minutos pelo horário de Brasília. Bom dia, produtor. Bom dia pra você que está aqui no canal do Boi nesta manhã. Bom dia, Eleni Valdez. Bom dia, Antônio Gustavo. E hoje, quarta-feira, já estamos no meio da semana, dia 13 de setembro de 2017. Começa agora o Bom Dia, produtor, com tudo que você precisa saber sobre agricultura e pecuária. Veja só o que te espera nesta edição. Dificuldade na venda de carne bovina faz com que os frigoríficos alonguem as escalas. E no estado do Mato Grosso, as exportações de carne bovina aumentaram durante este último mês de agosto. Exploflora mostra novidades do mercado de flores. E a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, em seu último relatório, divulgou aqui a safra brasileira de grãos em 238 milhões de toneladas. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fique conosco, já está no ar o Bom Dia, produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lênia no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral. Arreia o cavalo, tem gado pra campeão. Pra começar muito bem a sua manhã, vamos ver como foi o encerramento de ontem, terça-feira, na análise da Scott Construiria, que depois de quase duas semanas com altas consecutivas, algumas indústrias já estão pressionando os valores abaixo da referência do mercado do boi gordo. É o que a gente vai ver agora em detalhes. Olá a todos. Nessa terça-feira, 12 de setembro de 2017, o cenário ainda é de firmeza em relação ao mercado do boi gordo. Entretanto, o que a gente observa é uma diminuição nas vendas de carne bovina comparado ao início do mês. E também um alongamento das escalas de abate. Então, mesmo com a oferta restrita de animais terminados, algumas indústrias oferecem preços abaixo da referência. É o caso de São Paulo, onde muitas indústrias já vêm trabalhando com pagamentos aí de 3 a 4 reais abaixo da referência. Mas essa não é a realidade pro país inteiro. A gente teve seis altas hoje das 32 praças pesquisadas aqui na Scott Construiria, e entre elas, Goiás e Minas Gerais. Agora, para os próximos dias e para os próximos meses, fica a atenção quanto ao comportamento em relação à venda de carnes, em relação à demanda, que pode colaborar para a firmeza dos preços. Bom, por hoje é só. Eu sou a Isabela Camargos, ou tecnista e consultora de mercado da Scott Construiria. Um abraço a todos e até a próxima. E o cenário para o mercado do boi gordo é de retomada de preços. Aliás, desde janeiro que não se via uma fase tão boa assim. Na última segunda-feira, em algumas praças, a rouba passou de 145 reais. Fato histórico para esse ano, um ano cheio de conturbações para esse mercado. Para você de casa ter uma ideia, com o fechamento ontem atualizado pela Scott Construiria das 32 praças, oito apresentaram alto e a gente vai começar com a região sudeste. Na tela do seu televisor, os preços do boi gordo à vista, com referência, então, fechamento desta terça-feira. Temos aqui para a região sudeste, queda de 50 centavos em Barretos e também em Araçatuba. O valor agora em 145 reais. Alta também de 2 reais em Belo Horizonte, que os valores a gente vai acompanhar aqui também no sul, e de 2,50 no norte de Minas Gerais. Portanto, Belo Horizonte, 141,50, Triângulo Mineiro, 136, o menos valor na parte sul. Na parte norte, Mineira, 139, enquanto que Rio de Janeiro e Espírito Santo agora em 134 reais. Vamos para a região sul do país? Vamos saber como que está valorizada a boiada por lá. Na região nordeste do Paraná, 144,50. Uma forte alta para a região sul. Você pode acompanhar também na região oeste de Santa Catarina, fechou a 138,50. Já na região oeste do Rio Grande do Sul, 4,50 o quilo vivo. Em Pelotas, 4,75 o quilo vivo. Vamos agora também para a região centro-oeste, a parte entre Goiás e Mato Grosso do Sul. Alta de 3 reais no sul. De Goiás agora em 133 reais. A parte sul agora em 135. Campo Grande, Dourados e Três Lagoas estão a 137 reais, de acordo com a Escote Consultoria. Vamos falar agora sobre a região centro-oeste, mas a parte 2, que seria Mato Grosso. Em Cuiabá, por exemplo, fechou a 132 reais ontem, a rouba do boi gordo. Na região norte do estado, 126,50. Na região sudeste, 129 reais. E já na região sudoeste do Mato Grosso, também 129 reais. Para a região nordeste, foram verificadas quedas de 50 centavos no sul da Bahia, agora em 135 reais. E também de 1 real no oeste do Maranhão, agora em 130 reais. Alagoas continua batendo 153, enquanto que a parte oeste baiana, 138 reais e 50 centavos. E na região norte do país, nós também tivemos alta. Vamos ver aqui a região norte. Você pode acompanhar aqui. Tivemos alta para o Acre. fechou a 117 reais. Em Redenção, no Pará, 128. Marabá, 129. Paragominas, 128 reais. Já na região sudeste de Rondônia, teve alta de 2 reais. Fechou a 129 reais. Já na região sul do Tocantins, apresentou queda de 1 real. Fechou a 129. E na região norte do Tocantins, teve alta de 3 reais. Fechou a 130 reais. Cotações da rouba do boi gordo. E falando em cotações, você acompanha agora as cotações para o banho magro nas principais praças de produção do país. Música 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 E olha, quando o assunto é manejo do seu rebanho, os parasitas são um dos grandes problemas realmente da sua propriedade, não é mesmo? Pensando nisso, a MSD Saúde Animal criou o programa Endoecto, que busca a proteção parasitária do rebanho, pensando no ambiente e principalmente nos fatores climáticos que fazem a diferença. Vamos ver com o Paulo Andrei, que acompanhou também durante a Expo Inter Informações. Você que é produtor pecuarista sabe que o carrapato é um parasita que prejudica muito a sua produção. A MSD trouxe para a Expo Inter esse ano esse diferencial, focando no combate a ele. Eu converso agora com o Emerson Botelho, que é gerente de produto. Então, Emerson, o que a MSD trouxe esse ano para beneficiar e ajudar nesse combate? Falou a todos, é uma grande satisfação estar novamente aqui na Expo Inter, mais um ano a gente junto aqui. Nos últimos dois anos na Expo Inter, nós tivemos lançamentos de produtos focados nesse mercado de carrapato. Primeiro, a gente lançou o Potente, que é o produto de pulverização. Ano passado, nós lançamos o TicGard, que é um produto Puron, no controle do carrapato. E esse ano, a gente vem com o programa Endoecto. O que é isso? A gente entende que, muito mais do que simplesmente ter um produto, é importante a gente entender o desafio causado pelo carrapato, pelos parasitas de modo geral. E aí, o programa vem para trazer isso para o produtor, uma forma de identificar, reconhecer esse impacto que o parasita causa. E aí, sim, nós propomos o melhor controle. Não adianta simplesmente o produtor ir à procura de um produto. A gente não existe mais produtos mágicos. O produto, ele funciona bem quando ele é utilizado no momento certo e da forma correta. O programa Endoecto, ele vem trazer esse conceito, onde a gente quer mostrar ao produtor, tanto a parte do impacto da verminose, dos vermes, aí o endo, como também a parte ecto, que são os carrapatos e a mosca. O carrapato é um desafio muito grande ao produtor. Ele sabe que esse desafio está na propriedade, mas muitas das vezes falta um pouco. São detalhes que, às vezes, passam desapercebidos a ele e a gente quer demonstrar a ele para ele entender exatamente o momento correto de utilizar os nossos produtos e conseguir, sim, desta forma, reduzir o impacto desse parasita, que causa um prejuízo muito grande, tanto aos produtores de corte como ao leite. Então, o programa Endoecto, esse ano, vem para coroar esse processo que a gente fez de fazer esse combate bem forte contra o carrapato. Então, a gente lançou os produtos e hoje a gente vem para trazer ao produtor essa forma de utilizar os produtos da melhor maneira e realmente conseguir o controle correto do carrapato. Então, eu convido a todos, nós estamos com a casa aqui na Expo Inter, estamos com os nossos veterinários que fazem visita a campo, que podem prestar esse serviço ao produtor. Venha à nossa casa, venha nos conhecer, venha conhecer o programa Endoecto. Nós estamos de porta aberta para receber a todos. É uma enorme satisfação estar aqui presente em todas as edições da Expo Inter, a maior feira de agronegócio da América Latina. E esse ano, em particular, nós estamos trazendo para os pecuaristas, para as pessoas que visitam a feira, a inovação da MSD em serviços. Nós queremos sempre ser parceiro do homem do campo, não simplesmente gerando produtos, gerando inovações em produtos, simplesmente dito. Nós estamos aqui para realmente agregar valor por meio das nossas pessoas, por meio do nosso time. Nós temos hoje um time muito capacitado e antenado para tentar entrar na fazenda e entender o negócio do cliente numa visão diferente, uma visão realmente holística, uma visão 360. A gente não quer simplesmente falar só sobre o controle de enfermidades, prevenção de doença, mas sim entender como nós, da MSD, podemos entrar no negócio do nosso cliente, agregando valor em todas as esferas que compreendem a produção, seja de carne ou seja de leite. E para isso, estar na Expo Inter é fundamental, porque aqui nós temos não só pecuaristas da região sul, mas principalmente lojistas, distribuidores de todo o Brasil. Então, é o momento que a gente utiliza para apresentar as inovações que nós temos em produtos, serviços, estratégias e também ouvir feedbacks, como a gente pode adequar e melhorar os nossos serviços para a gente realmente sempre ser uma boa opção para os pecuaristas de norte a sul desse Brasil. E agora o assunto é previsão do tempo. Os pastos seguem prejudicados devido à baixa fase hídrica do solo. Isso porque tem chovido muito pouco na região centro-oeste, mas tem notícia boa vindo por aí. Tem previsão de chuva para os próximos dias. Juliana, conta para a gente, as chuvas serão significativas? Agroclima. Oferecimento. Biomatrix. Sinal verde para alta qualidade em grãos e silagem de milho. Estil. É hora de você fazer com motosserras Estil. Olá, bom dia. Bom dia a todos. Olha, as chuvas na região centro-oeste voltam a ocorrer no final do mês de setembro. É que novas áreas de instabilidade devem avançar pela região, trazendo mais chuva. Mas não deve ser uma chuva muito expressiva e com altos volumes de água, com potencial para garantir a recuperação total do solo. Os índices de umidade agora já ficam muito baixos, principalmente entre Mato Grosso e também Goiás. Nas áreas em vermelho do mapa, a disponibilidade hídrica está abaixo de 10%. Nessas áreas, os pastos seguem prejudicados por conta desse baixo índice de umidade no solo. As melhores condições na região centro-oeste ficam concentradas no sul do Mato Grosso do Sul, onde a umidade fica próxima de 50%. E nos próximos cinco dias, ainda pouca coisa muda na região centro-oeste. O tempo firme persiste nos três estados da região e durante a próxima semana ainda, os dias devem seguir bastante ensolarados e o tempo segue seco. É a partir somente da terceira semana que as instabilidades começam a avançar pela região centro-oeste, principalmente agora no final do mês de setembro, é que novas áreas de instabilidade começam a avançar pela faixa leste de Goiás, a maior parte metade sul do Mato Grosso do Sul e ainda também algumas áreas do oeste do Mato Grosso. Mas vale lembrar que são pancadas fracas, com acumulados baixos, não passando de 5 milímetros o acumulado em cinco dias. Então, no decorrer das próximas semanas, volta a estiver na região centro-oeste, mas não com potencial para garantir a recuperação total do solo. Apenas serve para aliviar esses índices de umidade que estão extremamente baixos em algumas áreas do Mato Grosso e também de Goiás. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Atenção, Rio de Janeiro. E essa alta para o mercado do boigodo, que vem sendo verificada desde o finalzinho do mês de julho, começo do mês de agosto, está aquecendo também o mercado de bovinos para a reposição no estado do Rio de Janeiro. Contudo, nas duas últimas semanas, o comportamento dos compradores mudou. A procura aumentou, assim como as negociações. Essa movimentação valorizou os preços dos animais de reposição, que em média subiram 1,7% nos últimos 30 dias no estado. Só que essa valorização não foi suficiente para negativar a relação de troca. Vale ressaltar que na contramão desse resultado, a cotação da Arroba teve alta de 5,6% e diante dessa conjuntura, o pecuarista viu seu poder de compra aumentar. Comparado com agosto último, houve uma melhora de 3,8% na relação de troca na média de todas as categorias. Contudo, a oferta de animais de reposição pode alterar esse contexto vantajoso para a troca em médio prazo. Informações para você ficar por dentro, você pecuarista do estado do Rio de Janeiro. Por aqui, mais valores. Dessa vez, confira os valores do bezerro em todas as praças pesquisadas aqui do país. E agora o assunto é sobre avaliação de carcaça. A repórter Cália Rodrigues foi buscar os principais fatores que podem ser agregados no valor da carcaça. Veja na reportagem. Até quando é possível agregar valor à carcaça produzida? Uma visão dentro e fora da porteira. Quem responde à pergunta é o Flávio Dutra Rezende, que é doutor em produção animal. Como é possível o produtor fazer isso? Bem, primeiramente o produtor precisa de entender a carcaça que ele está produzindo. Essa é a primeira informação que ele precisa ter. Com quantas arrubas eu estou abatendo os meus animais? Qual a idade que esses animais estão sendo abatidos? Qual é o acabamento de carcaça que esses animais estão sendo obtidos? A essência da produção animal no Brasil é uma produção a pasto. E hoje, mais de 90% desses animais que estão sendo abatidos, produzidos a pasto, são de acabamento ausente e escasso, ou seja, não tem gordura. Isso cria um problema, porque na realidade o produtor produz carcaça que vai virar carne e que vai chegar na gôndola do consumidor. Alguns cortes comerciais só tem valor mais agregado se ele tiver um mínimo de gordura, por exemplo, uma picanha, por exemplo, um contrafilé. O consumidor não vai na gôndola do supermercado e está procurando isso, está procurando qualidade. E esse consumidor está ficando cada vez mais exigente. Então, quando a gente fala que agregar valor à carcaça da porteira para dentro, significa que o produtor tem que entender isso e ele tem que procurar estratégias de manejo, que seja de investimento em genética, que seja investimento em nutrição, para que ele consiga realmente produzir essa carcaça que ele agora, como consumidor, gostaria de comprar aquela carne. Esse é o ponto de vista para dentro da fazenda. Do ponto de vista para fora da fazenda, ele realmente é um produtor de carne, ou seja, ele tem que entregar para o consumidor final via frigorífico, que obviamente abate o animal e transforma aquilo em corte comercial. O frigorífico não consegue alterar a carne lá na indústria. Quem faz a produção da carne é dentro da fazenda. Então, a partir do momento que ele consegue entender o que ele está produzindo, entender o que ele realmente está sendo comercializado, e quando o mercado se posiciona em relação àquilo que ele está produzindo, ou seja, existe demanda, aumento de demanda para aquela carne que ele está produzindo, ou o mercado está retraído em relação à qualidade da carcaça que ele está produzindo. Então, nós estamos passando por um momento hoje, por exemplo, que há uma variabilidade muito grande das carcaças que estão sendo entregues no mercado. E isso vai gerar uma carne na gôndola do supermercado com uma variabilidade muito grande. Isso impacta em preço. Por que o produtor, então, não está produzindo essa carne mais pesada? O que está faltando? Está faltando investimento nas coisas mais básicas. Está faltando investimento. Nós somos produtores de dinheiro mais a pasto. Então, a primeira coisa é o investimento no pasto, para que aí a gente possa produzir mais, ter lotação maior, ou seja, o que nos interessa é a produção de arrobas por hectare ano. No Brasil, atualmente, a nossa média de produção de arrobas por hectare ano está abaixo de 5 arrobas por hectare ano. Hoje, nós já começamos a pensar que o produtor que está produzindo 8 arrobas por hectare ano, ele já está ficando no vermelho. Ou seja, existe uma gama muito grande de produtores que estão com as suas contas muito apertadas. Se ele produz pouco por hectare, ele não tem recurso para investir na fazenda. Isso impactaria na gestão eficiente, doutor? Sim, com certeza. Você só consegue fazer tudo isso com gestão. Não tem como mais produzir hoje sem tecnologia. Para você colocar tecnologia na fazenda, você tem que ter gestão sob o uso dessa tecnologia, porque ela pode se tornar um custo maior se ela for mal empregada. Muito obrigada pelas suas informações. Kayle Rodrigues, para o SBA. Bom dia, produtor. Destaca agora as exportações de carne bovina. E de acordo com o Ministério da Indústria, Comércios Exteriores e Serviços, para o Estado do Mato Grosso, as exportações nesse último mês de agosto tiveram um aumento, tanto em volume quanto em faturamento. E são esses números que você acompanha a partir de agora na tela do seu televisor. Vamos começar com o volume. Agosto, portanto, mês passado, 27.105 toneladas enviadas a partir do Estado Mato Grosso. E se veja que no ano passado era bem menor esse número, batia 16.993 toneladas. Da mesma forma alta também para a receita, uma alta de 58%. Isso porque no mês passado foram 119 milhões e 328 mil dólares. E em agosto do ano passado, essa referência, 12 meses, 75 milhões e 426 mil dólares. Portanto, de acordo com o Ministério da Indústria, Comércio Exteriores e Serviços, alta de 58%. Não foi só as exportações, o abate de bovinos proveniente do Estado Mato Grosso. Este também apresentou alta, 25% de alta em comparação com agosto de 2016. Em 2017, 496 mil e 900 toneladas. E veja que no ano passado, 397 mil e 800 animais abatidos do Estado do Mato Grosso. Além desse aumento nas exportações, a demanda interna por carne também influenciou o maior volume de abate. De acordo com o Ministério do Trabalho, esse saldo de empregos no Estado do Mato Grosso foi de 8.085 vagas. O maior saldo para o mês desde o ano de 2003. Portanto, resultado bastante expressivo para o Estado do Mato Grosso. Exportações em alta para o Estado do Mato Grosso, tanto em volume quanto em faturamento. E por aqui é hora de intervalo, Antônio. Vamos a um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho para falar de investimentos. Melhores leilões do país, você acompanha daqui a pouquinho aqui no Bom Dia, Produtor. Não saia daí, a gente te espera. 7 horas e 43 minutos pelo horário de Brasília. Bom dia, Produtor. De volta na sua manhã de quarta-feira para falar para você agora sobre os principais leilões do país. E é claro que você acompanha todos eles aqui pela rede SBA. E no próximo dia 24 de setembro, a partir do meio-dia, o Agrocanal transmite o 4º Leilão BSB Agropecuária. Quem traz o convite agora é o José Abel da BSB. José? Amigos do SBA, aqui é José Abel da BSB Agropecuária. Gostaria de convidá-los para o 4º Leilão BSB Agropecuária. Evento que será realizado dia 23 de setembro, sábado, durante a Goiás Genética, em Goiânia. Estaremos ofertando 100 touros PO avaliados, 20 fêmeas PO avaliadas e mil animais de corte dos parceiros BSB Agropecuária. Contamos com a presença de vocês. Temos a certeza de estar ofertando o melhor da nossa safra. Líderes para precocidade sexual e desempenho dentro dos programas PMGZ e Qualitas. Conto com vocês. Até lá. Vamos continuar com mais oportunidades de investimentos para você que está acompanhando aqui a nossa programação. E neste domingo o canal do Boi também transmite a partir das 14 horas pelo horário de Brasília o sétimo leilão Reprodutores Fazenda Bodoquena. O leilão acontece aqui em Campo Grande, no Terra Nova, em Vênios. O leiloeiro rural conversou com o diretor da Fazenda Bodoquena, Edgar Ribeiro da Silva. E você vai acompanhar agora. Veja só. Como é que está a expectativa para o final de semana? Ansiosidade muito grande. Ansiosidade lá em cima. Mas estamos muito contentes, muito felizes neste momento. Onde nós estamos sentindo aí a recuperação do preço da rouba, o mercado se animando, o bezerro também voltando a reagir. Então é um momento favorável para a venda e para a aquisição de touros. Nós temos aí os nossos animais que estarão sendo ofertados. É uma tourama assim excepcionalmente boa. Interessante quando você menciona sobre, fala, o preço do bezerro, recuperação do preço do bezerro e também da rouba, porque são os dois índices que mensuram a comercialização de bovinos no Brasil. O preço do bezerro, que também vai ditando o preço, e a rouba do boi. Então nós temos os dois em recuperação, uma coisa puxando a outra. E o touro, ele é a semente certificada. O garrote é ajeitado esse aí, rapaz. É a semente certificada para fazer o bezerro de qualidade, né? O bezerro, ele é fruto dessa... Desses animais que estão sendo ofertados no mercado, independente aí do produtor, mas nós temos aí a certificação e a garantia do Gene Plus, que nós já estamos há muitos anos junto com o Gene Plus, nos dando essa garantia de qualidade desses animais. E também do PMGZ, que também estamos trabalhando com o PMGZ. Mas o bezerro, ele é fundamental para você ter um bom animal no frigorífico, uma boa carcaça no frigorífico. Então parte do touro, sem dúvida. Com certeza. Como é que está a programação sobre a questão de pagamento? Porque tem alguns leilões que estão mudando a forma de pagamento. Tem gente que está vendendo 24 normalmente, agora tem gente que já está passando para 30. Como é que está essa... São Paulo, vende 24 ou 30 vezes? Olha, nós não gostamos muito de modismo. Nós somos um pouco tradicional, vamos devagar e observando a reação do mercado. Antigamente eram 12 parcelas, e veio crescendo e crescendo e nós chegamos em 24 parcelas e vamos manter... Em 24 parcelas. 24, duas mais duas. Duas mais duas, depois as... Vence a cada 30 dias. Vence a cada 30 dias. Então esse é o modelo que nós adotamos. Uma vez que os nossos clientes também recompram. Então eles já sabem como que vai ser... O sistema. O sistema. Então, mas se ele quiser também pagar à vista, tem um desconto aí de 12% para pagamento à vista. É muito desconto. 12% é muita coisa. Agora, tem frete? Sim, tem frete. O frete, vamos adotar o mesmo procedimento. Frete free para um raio de mil quilômetros para carga fechada, acima de 15 animais. E entrega acima de 3 animais em qualquer lugar na malha viária do Estado. Acima de 3 animais entregamos na malha viária do Estado. No Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso do Sul, obviamente. Muito bem. Uma torama interessante essa torama. A gente observa. Eu gostei muito dos touros, porque é uma torama com uma boa estrutura óssea, uma torama do jeito que o mercado compra, do jeito que o mercado gosta, boca larga, chanfro curto, muito raçuda. Realmente são animais interessantes que vão à venda. E aí, eu estava vendo na reportagem até, você comentando, o pessoal da fazenda comentando também, falando sobre esse trabalho de seleção. Vocês usam o Gene Plus e conseguem disponibilizar ao mercado animais, olha aí ó, no porte desse garrote. Quando ele passou aquela outra vez, eu falei que gostei muito desse garrote, porque são animais que têm um bom volume de posterior, mas não perde a carne do seu anterior também. Ontem, inclusive, nós estávamos vendo uma palestra da Cemex aqui no Centro de TV e o palestrante falava justamente isso. Os touros precisam ter musculatura também na parte dianteira, porque nós precisamos de um quadrado de carne, né? Quero fazer um comentário especial desse animal que você mencionou. Ele está N1 na paleta, ele é filho do nitro, é um touro nosso de uso da fazenda, é um touro que não está em central, mas eu já coletei 25 mil doses desse touro na Tairana. Ele era décimo no ranking nacional do Gene Plus, ele agora está em décimo sexto em função de algumas modificações de critério e até a entrada de outros criadores que não participavam do Gene Plus, criadores com mérito, que são criadores muito bons também. Então, mas ele ainda é classificado em décimo sexto no ranking nacional, é um touro fantástico, um touro de uma precocidade e ganho de peso, esse aí também é nenhum. É um touro fantástico, nitro da Guaia, é um touro muito bom. Aí nós estamos vendo imagens também das fêmeas, das vacas que provavelmente devem ser mãe de touros, né? Isso, essas vacas que nós acabamos de ver são a mãe dos nossos reprodutores, é uma parte aí das nossas matrizes PO que estão a campo. O nosso sistema é a campo, todo gado é criado a campo e numa região de temperaturas muito elevadas e, vamos dizer, aí a parte do confinamento, são animais destinados a abate, corte, todos os animais que estão com brinco são animais de corte que estão com finalidade de abate. Na verdade, essas imagens, é só para mostrar um pouco do trabalho da bodoquena, para apresentar ao mercado o que a bodoquena é capaz de fazer. Fazendo investimento nos touros que vão à venda no final de semana, você também terá essa condição. Ou seja, animais que têm um ponderal elevado, são animais que são selecionados justamente para isso, para ter uma mercadoria diferenciada ao mercado. Porque o mercado hoje é muito exigente, está cada dia mais exigente, exige uma mercadoria diferente. E isso a bodoquena tem prezado, tem primado por isso. Nós podemos dizer o seguinte, que nós provamos o nosso próprio veneno. Então é o seguinte, se não produzirmos bem, nós morremos pela boca. Então são nossos animais que nós também utilizamos, e parte desses animais são comercializados. É uma parte muito considerável, onde nós procuramos fazer animais muito precoce, com frame embaixo, animais de perna relativamente curta, também animais que têm uma boa mobilidade, que têm uma capacidade de andar e ir atrás do alimento, porque nas nossas condições de Brasil as extensões são muito grandes, e o animal também tem que ter uma boa mobilidade. Mas o animal de carcaça moderna, boa abertura de tórax, onde tem a capacidade de depositar carne, onde a gente observa que a linha de dorso ali, dá para colocar um prato ali em cima, que é um negócio muito bom de carcaça. Também na parte posterior, animais de posterior muito avantajado, que têm a capacidade de deposição de carne com vontade. José Humberto Villela fazia o comentário, tem uns 30 dias mais ou menos eu conversava com ele, falava justamente sobre isso. Eu estava vendo ali, acompanhando os touros, essa chegada de cupim do touro, ela tem que ser mais avantajada, tem que ser mais larga, porque a gente fica focado só em posterior e posterior, mas quando o touro tem uma chegada de cupim mais larga, é onde o animal pesa, é o que o senhor acabou de falar. Essa linha dorso-lombar mais plana, mais aberta, costelas mais arqueadas, é a carcaça cilíndrica que a gente fala, né? A carcaça cilíndrica, nós temos um exemplo muito bom de um touro que tinha essa característica, que é um touro já, um touro muito antigo, que era Ludigarça, que tinha essa carcaça cilíndrica, uma carcaça longe de linha, que hoje já não está mais em uso, mas é um touro que formou muitos rebanhos por aí. Então, 1646 tinha essa conformação, 1646, nós temos muito sangue ainda do 1646, que é essa carcaça longilínea, cilíndrica, com muito volume de carcaça. Foram todos os divisores de águas, né? Dentro da raça Nelore. Exatamente. Fizeram toda a diferença. Doutor Edgar, o negócio é o seguinte, no decorrer desta semana, voltaremos a falar ainda, acredito eu que nós teremos uma unidade lá no Terra 9 Eventos, aliás, reforçando o convite, o leilão acontece no Terra 9 Eventos, né? No Terra 9 Eventos, no domingo, ao meio-dia, estaremos por lá recebendo todos os convidados que queiram ir lá nos prestigiar. Será um prazer recebê-los todos lá. E no próximo dia 20 de setembro, o Canal do Boi transmite um importante evento aqui da Central de Televisão do SBA. Será transmitido do nosso espaço gourmet o leilão virtual Cinepol Pantanal. É um evento muito importante que tem um convite especial com os cantores Almir Sáter e Michoteló. Veja. Olá, pessoal. Quero convidar vocês para o nosso leilão no dia 20 de setembro da raça Cinepol Pantanal. O Almir Sáter vai estar junto com a gente lá, né, companheiro? Tem uns touros lá, compadre? Vamos arrumar, com certeza. Está todo mundo convidado para curtir e para assistir junto com a gente no Canal do Boi, para prestigiar o nosso leilão no Canal do Boi, tá certo? Um grande abraço. Até dia 20 de setembro. Cinepol. Cinepol Pantanal. Pantanal. Convite feito, viu? Por aqui, lápis e papel na mão, porque Juliana Casanato está chegando com a agenda completa de leilões. Veja só. Olá, para você que está acompanhando a programação do Sistema Brasileiro do Aconegócio. A partir de agora, eu trago detalhes da nossa agenda do SBA, com destaque para um super evento que acontece nesta quarta-feira. É o virtual da Leilo Sul, a partir das 8h30, horário de Brasília, com transmissão pelo Canal do Boi. E em oferta, nós teremos mil animais para a cria e recria, à disposição do mercado. Uma excelente oportunidade, você não deve perder. Outras informações, visite na internet o nosso portal, nós temos lá a agenda completa desse e outros eventos também. É só acessar o SBA1.com. Eu fico por aqui, mas volto a qualquer momento dentro da programação do SBA. Até já. Muitos leilões acontecendo por esses dias, viu? Já tomou nota? Então, a gente continua, ao longo da programação, divulgando mais leilões pela rede SBA. Por aqui é hora de intervalo, Antônio. Vamos a um breve intervalo comercial, mas voltamos daqui a pouquinho com mais informações para você. Deixo você com imagens de um importante evento que será transmitido aqui pela rede SBA. Acontece hoje, hein? Aliás, é amanhã. Às oito e meia da noite é o segundo leilão Delta Gen. É isso mesmo. A partir das oito e meia, canal do Boi na oferta 50 novilhas especiais e 70 touros melhoradores com shape. Realização é da Central Leilões. Voltamos daqui a pouquinho com Pecuária Leiteira. Oito horas pelo horário de Brasília. Bom dia, produtor. Na sua manhã de quarta-feira com muita informação para você. E a balança comercial brasileira registrou um superávit de 1 bilhão e 370 milhões de dólares até o último domingo, dia 10 de setembro. Isso significa que as exportações foram maiores do que as importações. E dentre os produtos mais exportados nesses 10 dias do mês de setembro estão milho, carne suína in natura, açúcar bruto, suco de laranja e também o algodão. Destaque para o algodão que apresentou alta de 122% na comparação com o mesmo período do mês passado. E é sobre as exportações que a gente conversa agora no Bom Dia Entrevista. Para falar sobre o superávit brasileiro e também sobre as exportações, nesse início de mês de setembro, estou aqui recebendo o João Pedro Couto Dias, analista de agronegócio da rede SBA. Ô João, os números são otimistas, em apenas 5 dias de exportações o Brasil já apresentou bons resultados. Olha, Antônio, o processo de exportações do Brasil em geral, mas especialmente do agronegócio, é o que segura a economia brasileira. Ou seja, é um caso de sucesso. Nesse mar de incerteza, nesse mar de complicações que não estamos vivendo no país, as exportações continuam muito bem, obrigado. Esse superávit grande, hoje somando na faixa de 48 bilhões de dólares em relação ao mesmo período do ano passado, você vê o seguinte, é consequência das exportações, do aumento de volume, muitas vezes com redução de preço unitário, por exemplo, soja, que é o carro-chefe nosso, nós estamos com 56 milhões e meio de toneladas de soja exportada, esse ano é 375 dólares a tonelada contra 420 do ano passado. Então, alguns produtos houve um decréscimo significativo, o próprio milho. O milho, nós estamos exportando milho a 155 dólares a tonelada, posto free on board, em cima do navio. Então, mesmo assim, o volume está compensando. Você falou do milho e nós fizemos uma lista com os 10 produtos com maior receita nesses 10 dias do mês de setembro. E o milho aparece em primeiro lugar com a maior receita no acumulado dos 5 dias úteis e houve uma alta no volume de 31%. Nós temos uma tela aqui, vamos ver os números? Esses números são do MD. Em primeiro lugar, com a maior receita, vem o milho. Em segundo lugar, o açúcar bruto. Em terceiro, carne de frango in natura. Em quarto lugar, carne bovina in natura. Em quinto lugar, café em grãos. Em sexto lugar, algodão. Em sétimo lugar, carne suína in natura. Em oitavo lugar, fumo em folhas. Em nono lugar, couro. E décimo, suco de laranja não congelado. São as maiores receitas e também nós temos ali, quanto que aumentou em valor e também em quantidade na comparação com o último mês. Destaque para o milho, João? É, o milho é normal que aconteça isso, porque nós exportamos milho segunda safra. A segunda safra começa a julho, então julho, agosto, setembro, são os meses que você tem o maior volume de milho exportado. O ano passado, foi uma questão diferente. Nós exportamos muito milho no primeiro trimestre. O preço do mercado interno estava meio patinando, o pessoal optou por exportação e acabou faltando milho. Agora, quando você olha esses números, nós estamos com 10 milhões e 200 mil já exportados de milho. Nós precisamos exportar muito milho, porque se nós não exportarmos pelo menos 25 milhões de toneladas, você vai ter um estoque, um carryover de passagem de 2017 para 2018 que vai inibir os preços. Agora, nesse momento, o preço está muito ruim, R$29,00 no porto, R$29,00. Você gasta, aqui no Mato Grosso Sul, você gasta R$10,00, R$11,00 para levar. Sobra muito pouco. Agora, o que está sendo exportado é aquele milho que foi trocado com o produtor nas operações de bar, tem milho que foi vendido antecipadamente, etc. Ou que o exportador pegou um dólar melhor. O dólar também é outro fator que está, nesse momento, passa a ser um fator de diminuir o impacto, a diminuir o volume de exportações. Por quê? Porque o dólar veio de R$3,30, R$3,38, veio para R$3,12 ontem. Então, isso é um fator que inibe um pouco as exportações. João, diante desses números, nós podemos falar que as exportações de milho vão bater um recorde nesse mês de setembro? se projetar a média que está para os 20 dias úteis, é possível que chegue perto de 6 milhões de toneladas. Agora, tem que ver se esse milho já está comprado, porque nesse momento, tanto milho como soja estão se descasando do preço do porto. O que quer dizer isso? O preço do porto R$29, o interior, teoricamente, seria R$29 menos o frete. Não. Hoje, aqui no Mato Grosso do Sul, por exemplo, mercado interno, tributado, inclusive com ICMS, ele está sendo, tem ofertas de R$19, R$20, não tem vendedor. O pessoal está segurando tanto a soja como o milho. O mesmo caso da soja. Soja R$69, no porto, aqui no interior, a R$60, já descasando do preço da exportação, também não tem oferta, o pessoal está retendo a soja. E vamos ver aqui a nossa lista, o top 10 dos produtos do agronegócio mais exportados, com maior receita. Em segundo lugar, vem o açúcar bruto, que apresentou uma alta em receita de 34,8% e também apresentou alta em volume de 40%. Aconteceu algo para que isso acontecesse, João? É a mesma coisa do milho. A safra de açúcar no Brasil, ela acontece de março a outubro. Então, nesse momento, há um fluxo maior de exportação. O açúcar teve um preço muito baixo dois anos atrás. O Brasil, com a política maluca da senhora Dilma, havia uma tendência de produzir o máximo possível de açúcar. O que aconteceu? Houve uma oferta excessiva no mercado mundial, o preço derrubou, o preço veio para 11, 11 centavos de dólar por libra peso. A partir de que começou a mudar a política no Brasil e também a questão climática, especialmente na Índia, que é um grande produtor e um grande consumidor de açúcar, diminuiuíram as ofertas de açúcar no mercado mundial. O que aconteceu? O Brasil aproveitou e o preço subiu. Nesse açúcar que está sendo exportado, teve açúcar exportado com preço travado a 16 centavos, 17 centavos de dólar por libra peso. Hoje, o açúcar está a 14 centavos por libra peso. Mas, mesmo assim, você tem muito açúcar vendido no mercado e o Brasil detém 40, 42% no mercado mundial de açúcar. O Complexo Carnes também aparece na lista dos 10 produtos com melhor receita em setembro. Nós podemos ver ali o frango em natura, carne bovina em natura e também carne suína em natura. Destaque para a carne suína que apresentou alta em receita de 62% e em volume de 63%. Agora, a pergunta, a carne suína está ganhando espaço nas exportações? Tá, o Brasil está abrindo mercado. Desde quando o Brasil conseguiu por parte da OIE, o selo que é um país sem a fitosa com vacinação, você abriu alguns mercados importantes para a carne suína porque o que inibia as exportações era que o Brasil tinha alguns locais que tinha a fitosa, como o caso do Japão que é o maior importador de carne suína, não comprava do Brasil. Nós estamos beliscando esses mercados, estamos beliscando o mercado japonês, estamos beliscando o mercado chinês que é um grande comprador de carne suína. Eles estão precisando hoje importar mais de 2 milhões de toneladas de carne suína, o Brasil belisca com 50, 60 mil toneladas. Você acha que a carne suína está concorrendo já com a carne bovina e com o frango ou ainda não? Vai demorar um pouquinho para ela brigar mesmo, porque a carne suína vale bem menos que a carne bovina. Se você olhar o preço da carne suína no mercado mundial e olhar o preço da carne bovina, é o dobro. Mas a carne bovina merece um destaque, Antônio. 6.400 toneladas dias é um número muito bom para exportação, apesar de todas mancadas que nós fizemos no primeiro semestre, alguns incompetentes fizeram no primeiro semestre, o que aconteceu? O Brasil se recuperou. Hoje, ainda com o mercado americano fechado para carne natura, que é um mercado que não é muito grande, 3 mil toneladas a mês, mas mesmo assim a aprovação por parte do STA é um atestado de boa conduta para o Brasil. Mas quando voltar o mercado americano a importar, deve dar um impacto muito positivo também nas exportações de carne suína, de carne bovina. Isso aqui é carne bovina in natura, que é a carne que tem maior valor agregado. Hoje, se você olhar o mercado, você vê o mercado agora, no mês passado, em agosto, o grande comprador foi Hong Kong, que é o campeão. Há muito tempo ele sendo o maior comprador de carne. Não só carne bovina in natura, miúdos, tudo que vem do boi. O segundo aparece no Egito. isso é uma boa notícia, porque o Egito era um país que ficou fora do processo por questões cambiais, questões políticas internas, questão de divisas. Com a melhoria dos preços do petróleo, chegando por volta dos 50 dólares o barril, esses países que dependem de petróleo, como o caso da Rússia, como o caso do Egito, como o caso de muitos países árabes, você teve um impacto positivo e aumentou a demanda ali. João, para a gente encerrar, o destaque também foi o algodão que apresentou uma alta de 122%, tanto em receita quanto em volume. Esse aumento está atrelado também à produção que aumentou? A produção no Brasil não aumentou tanto, não. O que aconteceu foi o seguinte, mas isso previsão não aumenta. O mercado mundial melhorou o preço, estava muito baixo o preço do algodão, não esse furacão Irma que passou agora, mas o Halley causou alguns problemas na área do algodão nos Estados Unidos, no Texas e tal, que também é um grande exportador. Então, o que aconteceu? O mercado do algodão reagiu e o Brasil aproveitou. Essa é a vantagem do Brasil. Qualquer coisa, qualquer coisa, uma malica acontecendo no mercado, queda de produção, o Brasil tem condições, porque ele tem estoque, ele tem estrutura e vai aumentar muito a produção de algodão esse ano. A previsão é que haja um aumento expressivo na área plantada de algodão, já que foi o algodão com certeza esse ano de 2017 o produto agrícola que dê melhor rentabilidade. Segundo a Conab, 7% vai aumentar. É muita coisa, 7% é uma coisa. Para um país que produz bastante como o Brasil, é muita coisa. E nosso assunto de amanhã, qual vai ser? Amanhã vamos ter um evento aqui em Campo Grande sobre minerais, especificamente há um dia inteiro de discussão sobre remineralização. O que são remineralizadores? São produtos minerais que colocados no solo, eles aumentam a capacidade de troca de cátio, eles fornecem nutrientes de forma gradual, cálcio, magnésio, potássio, etc. E são produtos naturais, que são regionais, em todas as regiões do Brasil tem. Então, isso é uma coisa que o Brasil está acordando para isso. Isso é muito positivo. São produtos que vão dar um custo, diminuir o custo de produção do agricultor, vão gerar produtos agrícolas mais saudáveis. Conta para a gente amanhã. Se Deus quiser, amanhã vai estar aqui. Amanhã o João Filho vai estar aqui, ele vai contar tudo para a gente sobre essa palestra e sobre esse assunto também. Elaine, é com você. E pecuária leiteira chegando nesta manhã de quarta-feira. Se o assunto é leite, a mastite é uma das principais preocupações do produtor, do pecuarista leiteiro. Por isso, é importante saber quando tratar e quando descartar os animais. Caile Rodrigues está chegando com informações importantes para você sobre o assunto. Mastite crônica. Quando tratar, quando descartar o animal ou o teto? Quem responde a pergunta é o José Ábido, que é médico veterinário. A mastite crônica, para tratar, você tem que levar em consideração o custo-benefício do tratamento e da eficiência. O tratamento durante a lactação tem uma eficiência muito baixa, em torno de 30%. Então, você deve tratar na secagem, que você tem acima de 60% de cura. E o descarte é o bom senso. Se um animal tem uma mastite crônica e já pariu, voltou de novo com mastite crônica, ela vai ser um foco de infecção para o seu rebanho. Então, o melhor, se é um teto, vamos descartar esse teto, vamos secar esse teto, vamos fazer infusões de medicamentos para esse teto parar de produzir leite contaminado. Se é mais de um teto, eu acho que é melhor se descartar o animal, mandar ele para o açougue. O produtor rural, ele tem feito esses procedimentos corretamente ou ainda gera alguma dúvida? Tem, falta um pouco de esclarecimento que eles têm dúvida que produto colocar dentro do teto, mas com a aproximação da escola com o campo, você resolve esse problema. A mastite é a doença que mais causa por suízo para o rebanho leiteiro, porque é a infecção que entra pelo teto e você tem queda de quantidade e qualidade do leite. É vigilância, controle de mastite e vigilância. Não tem uma receita de bolo? Não tem. Vacas bem nutridas, igual nós, toda pessoa bem nutrida, você tem menos chance de ter uma mastite. Bem nutrida, higiene e quando aparecer uma doença, o tratamento tem que ser bem feito. O grande problema é que hoje tem aquela ilusão de dose única, isso não existe. Você tratar uma doença, você vai no médico, você não toma um comprimido, você toma uma série. Muito obrigada pelas suas informações. Caile Rodrigues para o SBA. E falando ainda sobre o mercado produtor de leite, a cooperativa Central Gaúcha participou da Expo Inter 2017 que aconteceu em Esteio no Rio Grande do Sul. A empresa trouxe ao evento novidades e embalagens menores para o leite em pó. Veja. E a CCGL realizou durante a Expo Inter 2017 o lançamento da sua nova linha de produtos. O leite em pó que agora vem em embalagens entre 100 e 120 gramas é um produto pensado para as regiões sul e sudeste do país que são conhecidas por não consumir tanto produto. Como diferenciais eles trazem o leite em pó desnatado, o leite em pó instantâneo e o leite em pó zero lactose. Além, é claro, de toda a praticidade e durabilidade. A CCGL como todos sabem o foco da nossa indústria é produzir leite em pó. Dentro de uma modernidade da praticidade do consumidor nós buscamos nessa nova embalagem aquele consumidor urbanizado no sentido de consumo menor, de menos espaço, de mais praticidade, uma embalagem que fosse de fácil identidade e comparação com o costume de utilizar leite fluido. a embalagem de 120 gramas correspondente a um litro de leite é de fácil comparação para o consumidor em relação a preço, em relação às vantagens que ele oferece de espaço, armazenagem, de durabilidade, de tempo de vida desse produto é muito maior e então nós vamos em busca desse consumidor moderno de famílias menores de consumidores solteiros que moram sozinho ou com duas, três pessoas no máximo e essa embalagem nos parece também a nível de lojas de supermercado ela ocupa um espaço bastante reduzido pode estar numa ponta de gôndola pode estar num ponto de caixa e fica bastante acessível para o produtor para aquelas pessoas que estão em viagem para aquelas pessoas que praticam esportes na natureza ao ar livre fácil de carregar junto consigo o seu consumo diário de leite essa embalagem de um litro ela vai permitir que sempre esteja se consumindo leite recém aberta a embalagem recém aberta e assim sempre consumindo um leite fresquinho novo com gosto do campo com gosto da fazenda e por aqui uma pausa importante para você que está precisando fazer um bom investimento quer ver só no próximo dia 24 de setembro a partir das 14 horas com transmissão clara aqui pelo canal do Boi você acompanha o quarto leilão primavera genética aditiva e convidados e para falar sobre o assunto para explicar para a gente o que será ofertado no dia 24 ao meu lado está o médico veterinário o Júnior Machado para explicar tudinho para você o que vem por aí bom dia Júnior bem vindo aqui ao programa bom dia bom dia a todos vamos falar da oferta o que vai ser ofertado então neste grande dia dia 24 de setembro então estamos aí para mais uma edição do leilão primavera e convidados da genética aditiva são 200 toros com excelente avaliação genética que são toros que vão do top 01 que é a melhor avaliação até top 5 ou seja são os ponta da pirâmide só os melhores certo e também vamos falar mais sobre o que vai ser ofertado qual que é o diferencial por que fazer esse investimento nesse quarto leilão Júnior então por que comprar um touro nesses leilões com avaliação genética hoje no Brasil nós temos vários leilões com avaliação mas tem avaliação pode ser positiva ou negativa nos leilões da genética aditiva nós colocamos só o que tem de melhor na avaliação são produzidos no grupo todo entre Jota Machado São Júlio Estadeiro e Genética acho que quase 2 mil touros então a gente põe nos leilões só o que tem de melhor os mais bem avaliados os mais bem avaliados e quais são as condições tem condições especiais de pagamento de frete conta tudo pra gente Júnior então é um leilão que você pode estar tranquilamente lá na sua casa você vai assistir pelo canal comprar seu touro receber em casa é frete free pra malha viária inteira é bom reforçar isso qualquer quantidade frete free qualquer quantidade e 30 parcelas quando os bezerros desses touros estiverem nascendo os bezerros vão acabar de pagar o touro é verdade então condição especial dia 24 então faz o convite pro pessoal que está nos acompanhando Júnior então convido a todos que puderem comparecer no evento lá no 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 Tatersal estaremos lá a partir da semana inteira antes do leilão os touros estarão lá pra visitação pra análise quem quiser comparecer lá nós estaremos lá pra atendê-los com o maior prazer bacana então dia 24 a partir das 14 horas com transmissão claro aqui pelas lentes do canal do boi mais algum recado deu um recado dado então Júnior Machado é isso aí estamos aguardando a participação também você está falando da participação da Jota Machado isso nós da Jota Machado estaremos lá com 30 touros ofertando o que tem de melhor da nossa produção da safra de 2015 tá certo convite feito pelo Júnior Machado médico veterinário também falando sobre esse quarto leilão primavera genética aditivo e convidados com transmissão aqui pelo canal do boi a partir das 14 horas Antônio com você agora o assunto do tempo para a região sudeste do país as condições de solo são favoráveis os níveis de umidade estão acima dos 50% mas será que isso vai permanecer até a próxima semana vamos saber com a Juliana Rezende Juliana conta pra gente as condições de umidade do solo nas áreas mais ao sul da região sudeste ainda devem seguir mais elevadas porque volta de ver na região no decorrer das próximas semanas principalmente em algumas áreas mais ao norte onde o déficit hídrico está mais intenso no oeste e também no norte de Minas Gerais nas áreas em vermelho do mapa em algumas localidades a disponibilidade está até abaixo de 10% agora as condições climáticas foram mais favorecidas para as áreas de pastagem principalmente nas áreas do estado de São Paulo e também no sul de Minas Gerais nos próximos cinco dias ainda pouca coisa muda na região o tempo seco deve persistir as instabilidades ocorrem de forma muito fraca e isolada e ficam concentradas no nordeste de Minas Gerais e nas áreas mais ao norte do estado do Espírito Santo e isso ainda deve persistir ao longo da próxima semana tempo seco na maior parte da região bancadas isoladas e fracas entre o nordeste de Minas Gerais e também o Espírito Santo agora é na terceira semana que as chuvas tendem a avançar pela região sudeste novas áreas de instabilidade voltam a provocar chuva de forma abrangente na região dessa vez a previsão de chuva na maior parte da região sudeste apenas no extremo norte de Minas Gerais é que ainda pode haver algumas áreas que não devem receber chuva agora o volume de chuva ainda não deve ser muito expressivo o acumulado dessa vez não passa de 15 milímetros em algumas áreas da faixa leste do estado de São Paulo do sul de Minas Gerais e também algumas áreas do leste mineiro então ao longo das próximas semanas com instabilidades voltando a se espalhar pela região sudeste os pastos seguem beneficiados principalmente onde a disponibilidade hídrica do solo já está mais elevada como é o caso do estado de São Paulo e também do sul de Minas Gerais daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo daqui a pouquinho nós teríamos mais informações na sua manhã de quarta-feira vamos a um breve intervalo né Elayne é isso mesmo e ainda hoje você vai acompanhar as novidades do mercado de flores aqui do Brasil com expectativa de mercado aquecido mesmo com essa dificuldade vencendo o ano de 2017 não saia daí voltamos rapidinho são apenas dois minutos Antônio fico por aqui 24 minutos bom dia produtor na sua manhã de quarta-feira para falar sobre implantação de pastagens você produtor rural que está pensando em fazer uma pastagem na sua propriedade eu indico as sementes select são sementes com alto valor de pureza o que garante para você uma melhor rentabilidade na pastagem é isso mesmo Guilherme muito bom dia bom dia Antônio bom dia a todos olha Antônio realmente um produto diferenciado um produto que traz toda a tecnologia germe pasta e muitas vezes você produtor rural que nos assiste está se perguntando olha Guilherme como é que se chega nesse produto quais são os benefícios bom primeiro é uma semente colhida nos campos de produção da germe pasta e esse é o grande diferencial da empresa eu sempre gosto de dizer isso onde nós levamos essa semente então colhida para nosso BS onde é elevada primeiramente a pureza então nós limpamos essa semente chegamos chegamos aí em torno de acima de 90 pontos de pureza só deixa-se praticamente semente de grana cheia que vão dar origem a uma planta posteriormente Antônio nós fazemos a escarificação e aí está o grande segredo talvez da incrustação porque toda semente incrustada select da germe pasta precisa necessariamente ser escarificada e a escarificação serve justamente para melhorar a germinação e também quebrar a dormência de algumas espécies que porventura tem esse problema posteriormente nós fizemos a aplicação do fungicida então na sua constituição nessa nessa revestimento vai também o fungicida o Vitavax tiran e por último a incrustação propriamente dita a aplicação da camada de macro e micronutrientes uma pergunta recentemente aliás neste ano a germe pasta lançou a semente select e todas as cultivares todas as forrageiras já tem esse padrão já? olha com exceção do estilosantes campo grande e da crotalária todas elas todas as braquiárias você que precisa do piatã do braquiarão do xaraés do mg4 da decumbens do marandu braquiarão da umidícula de quioneira do ipiporã que é um lançamento também feito recentemente pela Embrapa Gada de Corte os plânicos Tanzânia Mombás Saruana Massai Zuri Tamani e o próprio Quênia que também foi lançado juntamente com o ipiporã então todas essas cultivares são aproximadamente 17 cultivares que estão disponíveis na apresentação select e as sementes elas são mais pesadas por isso elas se aderem melhor ao solo é isso? Exatamente Antônio quando a gente fala em semente frustrada quando a gente fala em semente select nós temos aí alguns benefícios o primeiro dele é justamente a melhoria sensível da plantabilidade por ser uma semente mais pesada a gente consegue exatamente regular a máquina mais facilmente outro benefício que a gente sempre diz para você produtor rural é a questão da antecipação do primeiro pastejo como essa semente select ela tem essa camada de macro e micronutrientes então após a germinação a plântula começa a emitir as primeiras raízes e ela vai exatamente se beneficiar desse adubo que vem justamente da constituição de cada semente da incrustação e isso nos indica que o desenvolvimento dessa planta pós germinação é muito mais rápido inclusive nós temos aí avaliações visual a nível de campo Antônio onde nós fizemos áreas comparativas de sementes convencionais com semente select nós conseguimos antecipar o primeiro pastejo em até 30 dias quando comparado com uma semente convencional perfeito e nós temos também uma análise de um técnico é isso? exatamente o nosso VT de hoje é os diretores na verdade da Agir de Pasto que nós entrevistamos lá em Ribeirão Preto durante a Agri Show e eles falam exatamente dos benefícios da semente select vamos dar uma olhada as novidades da Agir de Pasto são muitas todos os anos nós tentamos inovar a empresa ela está ampliando está automatizando a sua indústria porque a gente é uma estrada que não tem fim em inovação então nós temos uma incrustação nova que se chama select uma tecnologia nova um maquinário importado uma forma totalmente diferente da incrustação que existia é uma semente revestida que a pedido de toda a equipe de vendas a gente melhorou muito o visual dela sendo que a gente sempre cuidou muito da qualidade com as sementes revestidas nós já tínhamos uma semente de muita boa germinação a grande vantagem dela ela vai ficar uma semente mais uniforme mais bem incrustada semente por semente você pegando um paquímetro você não vai ver praticamente a diferença de uma semente para a outra isso interfere muito depois no momento que você for plantar essa semente a plantabilidade dela fica perfeita é questão de inovação que a gente o Jovem Passos sempre está trazendo hoje a semente select ela é escarificada ela tem tratamento fungicida e a empresa tem já um volume grande de sementes revestidas que é a semente select olha está aí os grandes benefícios da semente select e como eu já disse a Germi Passos tem pelo menos 17 cultivares todas elas nessa apresentação e é muito simples você produtor rural fazer a sua aquisição a sua compra os telefones já estão aí na sua tela e a questão da compra programada né Antônio está chegando o dia até o dia 15 até o dia 15 de setembro você produtor rural ainda tem essa grande oportunidade de reduzir o custo da formação e da reforma da pastagem principalmente no insumo semente de pastagem então até o dia 15 nós estamos com a compra programada ainda dá tempo de você fazer a sua aquisição e lembro né Antônio que a Germi Pasto tem parceria com várias transportadoras muitas vezes o produtor está longe aqui do Mato Grosso do Sul onde está sediado a Germi Pasto e ele precisa fazer a sua compra está lá no estado do Acre por exemplo está lá em Roraima não se preocupe com a parte de logística que a Germi Pasto vai enviar a sua semente com toda comodidade fazendo com que você receba aí na sua propriedade ou na sua casa as melhores sementes do mercado nacional e se algum produtor que você aqui entregue só em dezembro tem como? exatamente e essa também é uma das especialidades de Germi Pasto você a partir do momento que você faz a sua compra você pode fixar a data de quando você precisa semente não necessariamente você precisa você precisa solicitar naquele momento você pode estender essa data lá para dezembro janeiro enfim as sementes vão ficar armazenadas Antônio nos barracões da Germi Pasto diga-se de passagem a gente tem que lembrar que a semente é um ser vivo e ela precisa ser acondicionada corretamente então lá na Germi Pasto em Camapuã nos barracões nós temos aí com controle de temperatura de umidade fazendo com que você tenha aí os melhores produtos traduzindo tudo isso e uma boa formação da pastagem e também é importante lembrar que a Germi Pasto possui técnicos no Brasil inteiro para tirar qualquer dúvida se você tiver qualquer dúvida você pode também acessar o site da Germi Pasto não é isso? exatamente além dos telefones você pode acessar o germipasto.com.br lá na nossa página Antônio nós temos aí o mapa do Brasil e muitas vezes você quer uma conversa mais afínculo com esse técnico então basta você clicar no mapa do estado que você está lá vai ter você vai encontrar o representante mais próximo a você e aí sim com esses dados na mão você pode entrar em contato com esse representante e inclusive agendar uma visita em loco aí na sua propriedade para justamente ele estar posicionando quais são as melhores forrageiras com o seu modelo de produção eu sempre digo Antônio que não existe aquela forrageira milagrosa que vai bem em todas as situações existe sim aquela que vai de acordo com o seu propósito aí na sua propriedade e aqui na participação Guilherme sempre traz um vídeo para a gente mas também é importante lembrar que todos os vídeos da Germipasto estão no canal do Youtube exatamente lá no Youtube são mais de 550 vídeos que a Germipasto já postou e fica muito simples de você ver aí casos de sucesso as VDTX que são produtos também da Germipasto sementes de boa qualidade vídeo sobre semente select ou seja uma gama de produtos que a Germipasto disponibiliza para você e sem dúvida lá nós temos vários clientes Antônio e essa é a especialidade da Germipasto ter o depoimento e fazer questão de mostrar isso para todos os produtores porque quando a gente tem sucesso quando a gente tem felicidade é sempre bom a gente compartilhar Perfeito muito obrigado pela participação mais uma vez lembrando o site é esse que você vê na tela germipasto.com.br é isso? Exatamente os telefones estão aí o 67 e também o 0800 quero lembrar que também no Facebook se o produtor quiser acessar a nossa empresa também está lá facebook.com barra germipasto ou arroba germipasto o endereço no Instagram é muito simples de alguma forma você vai encontrar a Germipasto a Germipasto super conectada com o mundo até mais obrigado Antônio grande abraço a todos Helene por aqui muitas dicas ao pecuarista animal a pasto é importante pensar em relação a semente adequada para sua empresa rural e outro detalhe que não pode ser esquecido para você você faz inseminação artificial em tempo fixo pois saiba que alguns detalhes precisam ser observados em relação a inseminação artificial tradicional é isso que a gente vai acompanhar nessa reportagem feita por Caile Rodrigues junto a MSD Saúde Animal veja só eu estou com João Paulo Barbuio que é mestre em reprodução animal e o assunto a partir de agora que a gente trata com ele é sobre os fatores que interferem no resultado final da IATF João quais são esses fatores responde pra gente A IATF inseminação artificial em tempo fixo ela é uma tecnologia bastante previsível hoje e apesar de muito previsível diversos fatores podem interferir negativamente nos resultados finais como por exemplo poderíamos citar sêmen inseminador estrutura física curral que eu quero dizer manejo dos animais extremamente importante enfim são fatores que podem interferir no resultado final da tecnologia então nós precisamos ficar muito atentos a esses fatores para que na hora de executarmos a tecnologia não tenhamos surpresas negativas a tecnologia começou a criar corpo a partir de 2001 e muito fortemente a partir de 2007 teve um estouro da tecnologia no Brasil então enquanto em 2002 2003 nós tínhamos 100 vacas inseminadas em tempo fixo hoje nós temos ao redor de 10 milhões de vacas isso demonstra o potencial que a tecnologia traz para as propriedades no Brasil os criadores têm utilizado então o sistema muito muito mesmo inclusive quando chega na época de estação de monta a demanda nossa de técnicos a trabalho em prol da tecnologia ela aumenta demais e falando agora de custos como que essa tecnologia ela se apresenta para o produtor é baixa média é quando foi lançada em comparação a hoje o custo diminuiu muito e se tornou extremamente acessível em função de todos os benefícios que traz a tecnologia então quando a gente considera a diminuição de intervalo entre partes possibilidade de aumento de animais nascidos de inseminação artificial ganho genético tudo isso daí o custo é irrisório da tecnologia é uma tecnologia que veio para ficar você avalia sim com certeza isso já não considero uma tecnologia mas sim uma ferramenta de manejo João muito obrigada pelas suas informações pelos esclarecimentos que você repassou para a gente Caile Rodrigues para o SBA E a chuva segue persistente nos três estados da região sul do país isso garante boa disponibilidade hídrica mas será que essa chuva permanece durante o mês de setembro? Quem traz para a gente as informações é a Juliana Rezende da Somar Meteorologia Juliana isso mesmo as chuvas seguem persistentes na região sul e ainda devem ganhar intensidade durante os últimos períodos as instabilidades já foram frequentes e também tiveram potencial para garantir melhores condições no solo os índices de umidade do solo estão mais elevados principalmente no Rio Grande do Sul onde as áreas do extremo sul do estado garantem condições de 90% de umidade no solo nos próximos dias as chuvas seguem ganhando intensidade no estado gaúcho e o acumulado é bastante expressivo principalmente na faixa leste onde pode alcançar até 100 milímetros nas áreas centrais do Rio Grande do Sul o acumulado fica próximo de 70 enquanto que no oeste as chuvas também seguem fortes e os acumulados podem ultrapassar 50 milímetros as instabilidades também seguem avançando por algumas áreas de Santa Catarina com volume de 15 até 30 milímetros agora entre o Paraná e também o norte catarinense o tempo firme deve persistir e as instabilidades não devem avançar para essas áreas na próxima semana as chuvas ainda devem seguir persistentes na região sul mas agora não com volume tão expressivo dessa vez o volume mais elevado de água fica concentrado no extremo sul do Rio Grande do Sul e não deve passar de 30 milímetros e agora as instabilidades também seguem se espalhando pela maior parte do Rio Grande do Sul Santa Catarina e alcançam também o leste do Paraná é na terceira semana na última semana do mês de setembro que as instabilidades se espalham pelos três estados da região sul agora ainda segue chovendo um pouco mais forte na faixa leste do Paraná na faixa leste de Santa Catarina e também nas áreas mais ao norte do Rio Grande do Sul o volume tende a ultrapassar 30 milímetros nas demais áreas o volume de chuva é um pouco menor e não passa de 15 então no decorrer das próximas semanas as chuvas ganham intensidade na região sul e também se tornam bastante abrangentes com isso as áreas de pastagem seguem beneficiadas por conta da manutenção da boa disponibilidade hídrica do solo daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo bom dia produtor muda de assunto em tempos onde a preocupação com a sustentabilidade está cada vez mais forte nós aqui por aqui a gente vai falar sobre o uso de boas práticas também na pecuária que são foco da Embrapa gado de corte que desenvolve um belo trabalho que vem auxiliando você homem e mulher do campo é o que a gente vai ver no quadro tecnologia e produção com a repórter Caio Rodrigues como uma cooperativa se torna uma estratégia para o agronegócio ao meu lado está o Fabrício Soares Rodrigues que é especialista no assunto e eu já repasso essa pergunta para ele como que a gente pode conduzir aí essa atividade Fabrício Bom, a cooperativa ela é uma organização que ela visa unir pessoas no momento de crise principalmente é quando o cooperativismo surge historicamente ela surgiu dessa maneira de crise reunindo pessoas para poder driblar esse momento no agronegócio não é diferente quando as pessoas passam por alguma intempérie o mercado fica difícil sabe que individualmente fica difícil você atingir o mercado então por meio da união do grupo de pessoas o cooperativismo é a estrutura correta para poder fortalecer esse grupo porque é o instrumento legal que onde possibilita a cooperativa que as pessoas comprem e vendam em conjunto usando uma mesma estrutura utilizando o mesmo organismo para poder vender a sua produção ou comprar alguns itens para viabilizar a sua produção No setor do agronegócio como que você analisa é viável a montagem de uma cooperativa? Bom essa é uma pergunta que a viabilidade sempre varia muito de acordo com cada atividade mas o agronegócio hoje no país é o ramo que mais tem cooperativas hoje no país cerca de 50% das cooperativas são do agronegócio ligados ao meio rural então é um meio que tem muita viabilidade hoje tanto que nós temos a maior cooperativa da América Latina é uma cooperativa ligada ao agronegócio então tem muita viabilidade Como qualquer negócio há riscos Sim é muito importante falar isso porque no passado muitas pessoas viam a cooperativa como uma forma de resolver os problemas de maneira rápida e queriam já montar a cooperativa tentar recursos públicos e não pensavam nos problemas que poderiam gerar via cooperativa como é um negócio tem que prestar contas tem que ter uma contabilidade muito bem estruturada então quando você entra como um cooperado você está capitalizando um valor e também assumindo um risco que pode ir além do somente o capital que você investiu se a cooperativa vier ser mal administrada gerar algum algum problema pode chegar até o cooperado de vir pagar alguma das suas dívidas então por isso é muito importante que o cooperado seja ativo que seja participante para poder conseguir acompanhar sua cooperativa e não deixar que ela caia e com isso ele não corre tantos riscos além do capital que ele já tem investido cada momento que a cooperativa fizer a sua venda o cooperado já vai receber imediatamente a sua produção mas em alguns casos se a cooperativa precisar de um tempo para ela poder comercializar uns 30, 40 dias e depois ter o retorno no capital aí o cooperado vai receber mas de maneira geral o cooperado está sempre recebendo e em alguns casos num prazo melhor do que o mercado depende muito do modelo de negócio que é adotado pela cooperativa Ok, muito obrigada Fabrício pelas suas informações Kylie Rodrigues para o SBA Hora de intervalo comercial mas nós voltamos daqui a pouquinho né Helene? É isso mesmo o mercado das flores em destaque você vai conhecer o cacto em formato de coração e também cacto sem spin dentre outras novidades daqui a pouquinho depois do intervalo comercial Fique por aqui voltamos em dois minutos Vamos voltar até a B3 com o Walter Puga Puga, conta pra gente será que essa decisão do Senado pode ser alterada pelo presidente Michel Temer? Não pode não viu Antônio Bom dia a você bom dia Helene Valdez bom dia a todos Bom, esse projeto de resolução do Senado Federal aprovado ontem perdoa mesmo todas as dívidas dos produtores rurais junto ao fundo de assistência ao trabalhador rural Bom, o fundo rural não pode agora durante essa resolução não poderá ter nenhuma alteração do presidente Michel Temer aliás, o presidente do Senado Federal Ulício Oliveira confirmava isso para jornalistas que questionavam essa decisão do Senado passou pela Comissão de Constituição e Justiça foi aprovada pelo Senado ela tem validade? Tem sim O projeto foi promulgado ontem pelo presidente do Senado é de autoria da senadora Cátia Abreu ela é PMDBista faz parte do partido é membro do partido do presidente Michel Temer e ela calcula a senadora Cátia Abreu que foi autora do projeto que serão perdoados 17 bilhões de reais que seria o valor dessa dívida que os produtores rurais teriam junto ao fundo rural e ela explica eu sei que isso é ruim para as contas do governo mas eles não podem fazer uma cobrança inconstitucional há outros meios de conseguir isso esse texto que já foi aprovado agora em agosto suspende a aplicação daqueles dispositivos da lei de seguridade social relativas à contribuição à previdência do trabalhador rural em trechos considerados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal em 2010 e 2011 houve uma nova decisão este ano e passou a valer essa cobrança mas agora a decisão do Senado é de derrubar essa cobrança bom o mercado está de olho nessa decisão porque a União deve recorrer agora ao Supremo Tribunal Federal para barrar essa resolução do Senado Federal que perdoa essas dívidas dos produtores rurais então há muita discussão ainda pela frente o governo deve se manifestar porque o governo precisa desses recursos para fechar as contas e esta seria uma vamos dizer uma pancada forte nas contas do governo o fato de perdoar esta dívida significa problemas para o presidente Michel Temer de olho na informação porque as discussões continuam em Brasília mas a princípio o produtor rural não deve mais por decisão do Senado recolher aquelas dívidas aqueles recursos que estavam devidos ao fundo rural 8 horas e 51 minutos horário de Brasília vamos rapidamente para o mercado das principais bolsas do mundo porque há um sentimento no mercado internacional que as coisas estão mais calmas vamos dizer assim a política está mais calma os furacões já passaram a tensão com a Coreia do Norte diminuiu um pouco e veja o resultado disso nos mercados de bolsa começando pela Ásia na Ásia não tivemos esta madrugada uma direção definida a bolsa de TOC tem o índice Nikkei em alta mas a bolsa de Hong Kong vem em baixa já as bolsas da China continental Xangai e Shenzhen tiveram alta mas Seul tem o índice cospa em queda de 0,22% veja que o mercado é misto lá na Ásia e o que ocorre na Europa neste momento bom depois que o petróleo apresentou alguma recuperação agora por volta de 7h30 da manhã petróleo tipo Brent já voltava a se aproximar de 55 dólares o barril em Londres petróleo para outubro lá na bolsa de Nova York subia mais subia 0,85% já se aproximava de 49 dólares o barril o mercado na Europa tem uma leve alta acompanhem comigo o fechamento melhor os últimos números ainda não há um fechamento os últimos números das bolsas lá na Europa o mercado trabalha índice Frankfurt com leve alta de 0,04% Londres recua 0,26% mas Paris perto da estabilidade com leve alta Madrid com uma alta de 0,15% Milão tem alta de 0,19% o mercado trabalha portanto sem um rumo definido mas bem mais calmo e agora há pouco o índice Dow Jones operava em queda uma queda leve de 0,09% lá nos Estados Unidos Standard & Poor's outro índice de referência para o mercado mundial que ocorre nos Estados Unidos recua em 0,13% Nasdaq também desvaloriza 0,19% então temos um movimento de baixa nos Estados Unidos mercado misto na Europa fechamento também misto nas principais bolsas da Ásia agora o que ocorre no Brasil é bem diferente os mercados domésticos começam um dia com a notícia da prisão do empresário Wesley Batista irmão de Wesley Batista que já está preso por determinação da justiça a detenção ocorre três dias depois da prisão do seu irmão Wesley bom num dia de agenda fraca e de exterior sem uma direção muito clara como nós vimos agora as bolsas não tem um caminho claramente definido as atenções devem ficar para o planalto e as flechas vão de novo para o presidente Michel Temer que teve um ameaço está ameaçado por um processo por investigações na justiça envolvimento em corrupção em manipulação de legislação de leis e normas para facilitar um ou outro setor tudo isso causa tumulto em Brasília e pode atrapalhar em muitos negócios hoje agora a visão mais positiva sobre a economia doméstica trouxe um alívio no cenário externo a bolsa ontem atingiu um novo recorde passou de 75 mil pontos pelo menos em pontuação passou de 75 mil pontos mas acabou fechando abaixo disso subiu subiu 0,29% não manteve os 75 mil pontos mas fechou 74 mil 538 pontos enquanto isso o dólar teve uma valorização frente ao real enquanto a bolsa ainda operava em alta o dólar subia refletindo aí uma cautela com esse inquérito que foi aberto contra o presidente Michel Temer veja o fechamento do dólar ontem dólar comercial a 3,12 reais mais 90 subiu subiu 0,77% cumpriu que os analistas já esperavam que o dólar deveria se manter acima de 3,11 3,12 embora nós tenhamos visto o dólar abaixo de 3,10 recentemente ao sabor da política mercado oscila e oscila muito de olho na informação porque o que ocorre em Brasília interfere e muito no seu negócio no negócio que você tem no campo 8 horas e 55 minutos eu encerro por aqui essa é a minha primeira participação mas eu volto já já nós vamos falar sobre o avanço da raça Senepol no mercado brasileiro Antônio Obrigado Walter daqui a pouquinho o Walter volta com mais informações sobre o mercado ele vai falar sobre o mercado de touros melhoradores da raça Senepol E para não dizer que não falei das flores para driblar a crise econômica do país o mercado das flores segue com inovação e também novidades há novas variedades de cores formatos e texturas encantam os consumidores em relação às plantas e flores ornamentais prova disso são as vendas mais aquecidas expectativa de crescimento para este ano de 2017 para o setor florista em aproximadamente 9% e prova disso com todas as novidades vem sendo realizado em Olambra até o próximo dia 24 de setembro o maior evento de voltado para o setor de flores aqui do país da América Latina a Expo Flora que neste ano alcança a sua 36ª edição e para nós que não estamos em Olambra que fica a 140 km do estado de São Paulo aí da capital paulista a gente vai ver agora algumas novidades o Bom Dia Produtor separou para você e é o que a gente vai acompanhar a partir de agora na tela do seu televisor o cacto coração do produtor Filipine Fontana plantas ornamentais de Olambra conhecido como flor de cera ou cacto pelo seu formato e pode atingir até 2 e 3 metros também cactos sem espinho do Mandacaru e Palma produtor Naturaio variedade sem espinho que estão chegando ao mercado que nasceram naturalmente você está vendo agora também a mini falenopsis produtor sítio que flor variedade tem entre 40 e 50 centímetros de altura e traz como diferencial a quantidade de flores que pode ter até 60 flores em cada haste vamos também ver agora a Platicodon a Star flor em formato de estrela do produtor Jean Ferreira flora beijo da Holanda originária do Japão ganhou no Brasil um nome de A Star já que suas flores quando abertas tem esse formato de estrela e ela chega ao mercado nas cores azul rosa e branca e podem durar até 2 semanas no ambiente interno e de 3 a 4 semanas em área externa está chegando agora o Mini Antúrio Million Flower produtor terra viva planta compacta com muitas e pequenas flores com flores também minúsculas eles tem as proporções perfeitas para decoração de pequenos ambientes ou em arranjos florais mais delicados chegando agora também na tela do seu televisor a Amarilis a Tulipa Brasileira do produtor SV Flowers conhecido como Açucena ou Tulipa Brasileira o diferencial é que essa planta não precisa de rega pois já recebeu um tratamento de umidade no bulbo que foi envolvido em material especial vamos agora acompanhar o Calancho e Cloi do produtor grupo Iswart que é o Cloi variedade de Calanchoe dobrado tem duas importantes características a sua alegre cor laranja e o leve perfume que lembra o cheiro de mamão papaya realmente aí um diferencial dessa flor tem a rosa piano do produtor grupo Reiges em tom rosa envelhecido essa variedade tem muitas pétalas e também o formato diferenciado de botão chegando a petúnia bicolor produtora Coney Maria Dewitt originária da América do Sul depois de cruzamentos e melhoramento chegam ao mercado com quatro novas variedades bicolores amarelo e vermelho marrom escuro e laranja rosa branco e também rosa roxa e branca quatro variedades para essa petúnia bicolor chegando também as ervas gourmet do produtor Algarden a proposta é proporcionar que as pessoas cultivem ervas em casa de uma forma rápida prática simples natural e segura dentro de potes quando as plantas atingirem a tampa o pote deve ser aberto alguns dias as plantas estarão prontas para o consumo essa é só uma prévia para a gente ficar com gostinho de ir até a Olambra que está em sua 36ª edição e para falar sobre esse assunto sobre a expoflora nós vamos conversar com o porta-voz do evento o Paulo Fernandes que vai falar com a gente por telefone explicar mais um pouquinho sobre esse aquecimento mesmo em ano de dificuldade bom dia Paulo Fernandes bem-vindo aqui ao programa satisfação falar com você por telefone e olha a gente está num momento muito difícil a gente acabou de ver até a prisão também agora dos dois irmãos Batista e a gente vai ver agora o setor de floricultura está bastante aquecido com crescimento com perspectiva de crescimento é isso mesmo? Bom dia Elaine e bom dia a todos os telespectadores do canal do Boi nós da Expoflora estamos honrados em estar presentes nesse programa podendo passar algumas informações do nosso evento para você o mercado de flores nos últimos anos tem tido um crescimento constante mesmo com a situação de crise para esse ano o crescimento estimado é da ordem de 9% estimando uma movimentação em todo o mercado seja ele produtor distribuidor até de floricultura dá 7 bilhões de reais é um número bastante importante é um mercado que gera muito emprego mais de 100 mil empregos na cadeia produtiva desse mercado e o resultado de muita pesquisa muito trabalho muito desenvolvimento no campo trazendo novidades melhorando a condição de transporte do produto final até o consumidor final novas variedades estão sendo lançadas com mais durabilidade isso faz com que as flores durem mais tempo na casa das pessoas e por isso elas se tornam clientes fiéis estão sempre renovando essas flores deixando as casas mais bonitas eu acho que o segredo é investimento e trabalho muito trabalho o homem do campo sabe que trabalhando sempre vai ter o resultado final e novidade como os telespectadores acabaram de acompanhar é o que não falta não é mesmo Paulo ainda mais para esse evento que é considerado a Fashion Week das flores aliás comente com o bom dia o produtor o produtor o que segue para a programação da Expoflora até o dia 24 de setembro é isso mesmo a Expoflora acabou virando uma vitrine para o produtor ele consegue perceber aqui na reação do público que vem de todo o país o que vai ser com o lançamento que ele pretende ter em escala nacional então aqui é um e a notabilidade e a mídia que é colocada em cima dos lançamentos também alavanca muitos negócios dos produtores além disso a Expoflora conta com muitas outras atrações a área gastronômica é uma área muito forte com lançamento de doces e pratos salgados que você só encontra aqui na Expoflora o passeio turístico que é a oportunidade do turista de conhecer uma fazenda produtora de flores real e caminhar por entre os campos dessa fazenda a parte cultural com danças típicas museu histórico mini sítio enfim é uma festa para todas as idades todos os gostos e um dia diferente de tudo aquilo que você já viveu até hoje muito obrigado pela oportunidade e até a próxima vez Grata Paulo Fernandes porta-voz da Expoflora que este ano em Olambra 140 quilômetros aí da capital paulista completa sua 36ª edição com muitas novidades muitos lançamentos obrigada Paulo Fernandes pela sua participação Antônio E o Brasil deverá produzir 230 milhões de toneladas de grãos para a safra 2016-2017 segundo os técnicos do Conab da Conab que divulgaram ontem em Brasília e eles alegaram que houve um aumento de área plantada e isso pode ter influenciado nesse aumento de produção Vamos acompanhar mais detalhes na reportagem de Camila Xavier A estimativa da Companhia de Abastecimento divulgadas do 12º levantamento do ano prevê uma safra de 238 milhões e 700 mil toneladas o que representa um crescimento de 27% em relação à safra passada No total a expectativa é de que o Brasil produza mais 52 milhões de toneladas A área plantada chega a 60 milhões de hectares um crescimento de 4,4% Esses números de 238,7 milhões de toneladas que nós estamos verificando na nossa produção mostra o dinamismo do agro Nós tivemos um crescimento de quase 30% na produção com um crescimento na área de pouco mais de 4% Mostra o nível de produtividade crescente no agro na agricultura brasileira Isso é função de alguns fatores que nós podemos elencar Como o padrão tecnológico que a agricultura brasileira hoje está desenvolvendo O conhecimento que o produtor tem hoje das suas atividades e a preocupação que ele tem cada vez mais com o meio ambiente fazendo com que tenha uma agricultura muito produtiva com respeito máximo ao meio ambiente Segundo os dados da Conab a produção de milho primeira safra é de 30 milhões de toneladas ou seja um crescimento de 18% Já a soja continua sendo a estrela da lavoura brasileira A produção vai chegar a 114 milhões de toneladas Primeiro que nós tivemos um clima excepcional Eu digo que o clima foi o grande amigo do produtor Segundo nós podemos comentar que o crédito rural ele estava pronta e a hora para o produtor ser utilizado Terceiro os custos de produção foram menores no início da safra em função dos preços baixos principalmente dos fertilizantes e dos agrotóxicos Quarto nós tivemos pacotes tecnológicos foram empregados pelo produtor de forma que tivesse uma boa rentabilidade uma boa produtividade Quinto eu acho que é importante citar o aumento da área 2% de aumento da área de soja é muita coisa principalmente de um produto que tem uma força que ele tem em termos de produção nós tivemos aumento de quase 12% se eu não estou enganado na área de milho segundo a safra é uma área substancial de aumento por fim a gente tem que comentar o seguinte todos esses componentes não seriam não estariam o resultado que nós temos se não tivesse uma boa gestão da produção pelo produtor o produtor é um grande responsável por tudo isso o mercado oferece para ele os pacotes mas ele com a boa gestão com o conhecimento que ele tem é que gerou essa safra então esses componentes todos juntos é que fizeram com que essa safra tivesse essa resposta que deu Camila Xavier para o SBA dia 18 de setembro segunda-feira a ProSoja MS Canal do Boi e Senar MS estarão realizando a abertura oficial do plantio de soja em Mato Grosso do Sul em Ponta Porana fazendo a Jota Basso a partir das 7 horas da manhã realizaremos palestras técnicas que com certeza trarão informação e conhecimento para você produtor rural falaremos de manejo de solo combate a ferrugem asiática a previsão climática como fator de gestão de risco da sua propriedade e as perspectivas da próxima safra venha participe em Ponta Porã a partir das 7 horas da manhã no dia 18 de setembro na Fazenda Jota Basso Eu lembro você que a mesa redonda e a palestra você vai poder acompanhar através da programação do Agricultura BR a partir do meio-dia nessa segunda reforção da data dia 18 de setembro Vamos voltar a falar de mercado mas agora o destaque vai para a raça para os turos melhoradores da raça Cinepol que vem cada vez mais conquistando o mercado e isso que a gente vai perguntar para o Pulga por que vem crescendo tanto e ganhando gosto do mercado da raça Cinepol Pulga? É Elayne o que ocorre é que o Cinepol tem características de taurinos que junto com os ebuínos trazem um aumento de rentabilidade para o produtor e isso está provocando uma reação no mercado e uma compra acentuada de todos os melhoradores eu conversei sobre isso com Itamar Neto ele é da fazenda do grupo Ita e ele mostra o Cinepol Ita ele comenta por que que há um aumento vamos dizer assim um avanço da raça Cinepol no mercado brasileiro acompanhe Itamar obrigado por ter vindo nós estamos nesse trabalho de divulgação desse evento que é um evento que aliás é consequência de um outro que nós fizemos em junho que foi a mega semana Cinepol agora o que se pretende com o Cinepol o Cinepol cresce no mercado e cresce por que bom dia é uma oportunidade boa de vir contar para os nossos amigos criadores por que a principal resposta por que porque a raça Cinepol veio como uma raça melhoradora do que de bom já existe no Brasil que é o Nelode então a criação do Cinepol em cruzamento industrial para a Senelor notadamente é um produto de primeiríssima qualidade porque ele consegue terminar o bezerro que desmama com 250 quilos em média e terminamos ele em engorda final a pasta aos 22 meses na ordem de 18 arrobas então há um crescimento e um giro muito rápido do chamado cash flow você gira o capital mais rápido e isso significa que ao girar mais rápido é dinheiro no bolso do criador que luta sempre com custos elevados e ele precisa de obter um giro mais rápido para que ele possa se capitalizar é que a pecuária tem um ciclo muito longo se encurta alguns meses ajuda e muito ajuda na verdade nós saímos aí há bem pouco tempo de abate de animais terminados com 4 anos de idade então hoje quando a gente fala em terminar com 16 meses de idade em confinamento você vê que é um adiantamento fantástico mas a própria demanda do mercado pela carne pela necessidade de alimento os produtores tem sentido essa pressão e tem desenvolvido um trabalho muito eficiente no sentido dele ser menos longevo para a produção de términos de carne no caso do Senepol a ajuda é grande é por isso que o Senepol cresce no Brasil? essa é a principal razão porque ele veio de fato cumprir o que promete que é cobrir vacada a campo como ele é um taurino adaptado não sofremos as intempédias de calor ele não sente como os europeus sentem então ele é um animal que faz o trabalho todo a pasto com toda a rusticidade precocidade e adaptação que o animal é então essa foi a grande porta de abertura da aceitação da raça no mercado agora nós temos um problema com a carne o mercado é mais exigente ele quer carne de qualidade e quanto a carne que é resultado desse trabalho do Senepol com melhora olha nós estamos implementando agora um chamado PMGS programa de melhoramento Senepol esse programa nós entendemos a necessidade de melhorar a genética para oferecer um produto melhor no mercado então esse programa ele vem desde o DNA do nascimento ele passa por provas de avaliação ele passa por um programa da Genepul Embrapa que conhece os marcadores das DEPs que os animais os indivíduos produzem estamos hoje com avaliação de mais de 70 mil animais da Genepul Embrapa e oferece ao criador um manual explicando quais as vantagens de cada touro que hoje tem disponível no mercado e nós vamos aprimorar isso o conhecimento do genoma e conhecer os diversos marcadores que cada item do DNA põe para você aproveitar as características desejáveis e excluir as características indesejáveis então isso tudo dá o resultado que a gente está falando o Senepul é do pasto ao prato é o bife nosso de cada dia vai oferecer uma carne de qualidade também vai com certeza vai agora nós temos essa essa programação que não é leilão que ocorre agora no canal do Boi nos dias 25 26, 27, 28 é para reprodutores melhoradores de rebanho o que é esse trabalho que vocês fazem agora nos próximos dias final de setembro como o seu seu programa basicamente é mercado nós temos que aliar essa nossa esse nosso incentivo que é para favorecer o mercado então nós escolhemos a cabeceira do nosso gado preparamos numa apartação de sol animais já avaliados animais que tem característica que possa ser conhecida pelo criador que quer comprar e democratizar porque a gente sai do regional e quando coloca no canal do Boi e oferece para o Brasil todo nós estamos democratizando a preços de mercado então seja o cidadão que está lá na tela olhando ele não está tendo que disputar às vezes um lance para ele comprar um animal com sobrepreço às vezes até acima do mercado porque ele gostou daquele animal eu gostei nós disputamos e quem for mais corajoso acaba comprando então nós ofertamos a preço justo de mercado é a Mega Semana Senepal do Ita Senepal IR3 Senepal que é uma modalidade de uma espécie de vitrine de shopping que o Claudio Godoy que foi o nosso patrão que foi que propôs esse desafio de lançar não é um leilão é uma oferta com valor definido com a genética definida com os apelos reprodutivos definidos então a pessoa tem tempo de estar lá no sofá da sua casa de avaliar os animais escolher ele tem calma ele tem quatro dias para ele decidir e comprar por um preço justo isso é favorecer o mercado então a modalidade de trabalho diferenciada não é um leilão não haverá uma disputa haverá um preço pré-definido para os animais expostos exatamente e detalhe animais expostos que foi passado por um crivo usando as ferramentas do melhoramento genético todos eles tem os marcadores de débit que tem um índice índice de coeficiente geral IQG índices positivos animais que tem peso ao nascer melhor peso peso desmame peso sobriano conformação frigorífica então você tem toda uma radiografia que você está comprando um touro reprodutor por excelência bom você está ouvindo Itamar Mento um dos coordenadores desse trabalho que vai ocorrer no canal do Boi nos dias 25 26 27 28 de setembro agora não é um leilão é uma vamos dizer um negócio da Senepol diferente de leilão os preços já estão definidos e o animal você terá na tela do seu televisor algum recado mais Itamar? o frete é grátis para todo o Brasil e nós vamos favorecer 16 parcelas fixas em que possa dar realmente condição dos nossos amigos criadores pecuaristas poder comprar um animal por excelência de qualidade facilidade de receber na sua fazenda é descer do caminhão e cubrir vaca no pasto bom você acaba de ouvir o recado de Itamar Neto Itamar Neto que está nesse projeto Senepol no canal do Boi eu vou repetir a data 25, 26, 27, 28 de setembro acompanhe você pode fazer bons negócios passamos o recado então? passamos esperamos você com certeza obrigado Itamar obrigado voltamos ao programa como se vê Senepol avança no mercado e todos os melhoradores são fundamentais para um ganho rápido melhoria do plantel bom Elaine daqui a pouco eu volto nós vamos falar sobre a evolução dos negócios nos mercados de café boi gordo eu volto já já cada pulga então daqui a pouquinho a gente vai acompanhar a movimentação desta quarta-feira para as principais commodities agrícolas mas por enquanto vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho para falar sobre previsão para a região norte do país fique por aqui 9 horas e 18 minutos bom dia produtor já na reta final e agora o assunto é sobre previsão do tempo para a região norte do país alguns estados estão com condições melhores de solo isso porque choveu recentemente vamos saber com a Juliana Rezende quais áreas que devem receber chuva pela região norte do país Juliana conta pra gente os pecuaristas podem esperar que as chuvas sigam frequentes no extremo norte do país mas essas instabilidades também devem se espalhar pela metade oeste da região nortista durante os últimos períodos as chuvas já vêm se espalhando pela região e garantindo melhores condições hídricas do solo nas áreas mais a oeste da região nortista enquanto que pancadas frequentes no extremo norte garantem boas condições hídricas no solo para as áreas de pastagem no decorrer dos próximos cinco dias o tempo pouco muda ainda na região persistência de instabilidades no extremo norte do país e ainda também na faixa oeste inclusive chave forte em algumas áreas do Acre com acumulados de até 50 milímetros o tempo seco deve persistir entre Tocantins Pará algumas áreas do Amazonas e também de Rondônia agora no próximo período as instabilidades ainda devem seguir persistentes e principalmente agora voltam a se espalhar um pouco mais entre Amazonas o estado de Roraima alcançando também a região do Pará o extremo norte da região também segue concentrando instabilidades as chuvas também seguem fortes em Roraima por exemplo o acumulado pode passar de 30 milímetros agora nas áreas mais ao sul da região norte a persistência ainda será de tempo firme e de dias ensolarados no decorrer do terceiro período é que essas chuvas agora devem se tornar um pouco mais fracas na região inclusive seguem concentradas na metade oeste dessa vez o volume de chuva não passa de 15 milímetros entre o Acre Amazonas Rondônia e também Roraima o tempo seco persiste em algumas áreas do Pará Tocantins e também do Amapá então no decorrer das próximas semanas as chuvas seguem se espalhando pela região nortista o extremo norte da região também segue beneficiado por conta de chuvas mais frequentes e na metade oeste os pastos também devem ser favorecidos por conta desse aumento das instabilidades hoje eu encerro por aqui a minha participação até mais e por aqui na reta final da edição desta quarta-feira ainda em tempo de parabenizar todos os agrônomos que estão sintonizados no programa porque hoje dia 13 de setembro é o dia mundial do agrônomo parabéns a todos os agrônomos que fazem a diferença para o agronegócio brasileiro hora de mercado acompanhar com Walter Polga Júnior as primeiras negociações nesta quarta-feira e voltamos então a B3 Brasil Bolsa Balcão é Helene nós tivemos ontem uma recuperação para as cotações do café a alta passava de 2,40% no mercado americano a alta ocorria lá fora e ocorria aqui também aqui nós tivemos alta acentuada para o café nós tivemos aí na avaliação da semana uma alta de quase 10% o café subiu subiu muito no mercado uma forte recuperação também puder a expectativa de uma super safra brasileira parece que se esvai lentamente há muito muito cafezal danificado no Brasil e isso traz agora uma reação nos preços reação nos preços de Bolsa mas ainda fracos quando falamos de preços pagos ao produtor ou seja mercado ainda continua patinando em reais por saca pago ao produtor no sul de Minas Gerais ainda 455 reais a saca para café arábica bebida boa no Cerrado Mineiro no máximo 460 reais a saca então entre 455 e 460 reais a saca em média segundo o Safras e Mercado já o café arábica Rio tipo 7 negociado na zona da Mata de Minas Gerais em torno de 415 reais a saca em média também sem grande alteração a expectativa é de que os preços melhorem um pouco mais adiante agora o CPEA já constatava ontem que na média dos negócios com café arábica ocorria uma alta no mercado uma alta que você acompanha agora veja no gráfico que você tem na tela do seu televisor e acompanhe comigo o CPEA mostrava que em média café era negociado ontem a 448 reais e 83 centavos a saca uma alta de mais de 1% entre os dias 11 e 12 de setembro o que traz uma recuperação para o café no indicador CPEA no mês de setembro vamos lembrar que até ontem os números apontavam queda de 0,36% agora sobe 0,70% com essa alta de ontem então recuperação pelos pontos do café nos números apurados pelo CPEA e eu falo de café arábica já café robusta tendo como referência o Espírito Santo você tem na tela uma alta leve passou de 396 reais a saca em média 396 reais e 22 centavos a saca uma leve alta entre os dias 11 e 12 de setembro de 0,16% agora no caso do café robusta não há recuperação não ainda há uma baixa no indicador CPEA de 2,63% neste mês café no mercado físico ainda sob pressão agora 9 horas e 24 minutos horário de Brasília veja o que está ocorrendo no mercado americano começando o Nova York o mercado americano trabalha café arábica na bolsa de Nova York você acompanha agora os primeiros negócios desta manhã veja no painel a coluna últimos negócios você tem na tela agora queda apenas para o vencimento de setembro a 1,33 cento por libra peso mas bem acima de 1,30 cento por libra peso todos os vencimentos tiveram forte recuperação nos últimos dias café para dezembro volta a subir ganha 165 pontos agora 160 pontos café para dezembro lá neste momento a 1,36 cento por libra peso tem alta de 1,18% sobe 160 pontos café negociado para março a 1,40 cento sobe 1,15% ganha também 160 pontos o contrato para maio do ano que vem a 1,42 cento por libra peso sobe 165 pontos tem ganho de 1,17% agora nos primeiros negócios café robusta negociado na bolsa de Londres vamos ao painel você acompanha agora o que ocorre com café robusta neste momento no mercado futuro de Londres em Londres café robusta para novembro a 1,987 dólares a tonelada sobe agora quase 1% ganha 18 dólares por tonelada a alta é mais acentuada para o café robusta com vencimento em janeiro supondo uma entrega para janeiro de 2018 a 1,975 dólares a tonelada a alta é de mais de 1% ganho de 21 dólares por tonelada comparado aos preços de ontem e o contrato para março a 1,969 dólares a tonelada tem ganho agora de mais de 0,90% sobe 18 dólares por tonelada embora todos os vencimentos ainda estejam abaixo de 2 mil dólares a tonelada valor considerado razoável bom até para negociação no mercado futuro de Londres e o que acontece na B3 na B3 ontem nós tivemos uma alta acentuada para o café arábica aqui você acompanha agora os contratos futuros negociados aqui no mercado brasileiro porque café arábica neste momento sobe mais um pouco são mais de mil contratos negociados no vencimento de dezembro ele salta 1,38% de 166,20 no ajuste de ontem sobe agora para 168 dólares e 50 centos a saca um ganho de 2 dólares e 30 centos por saca nos últimos negócios a expectativa de continuidade de alta para o café pelo menos no pregão de hoje são 9 horas e 26 minutos horário de Brasília passamos pelo mercado do café vamos agora para o mercado do boi gordo lembrando que ontem o setor pecuário defendeu uma desconcentração de frigoríficos numa audiência no Senado Federal políticos representantes do setor pecuário brasileiro voltaram a defender ontem a entrada de pequenos e médios frigoríficos no mercado para reduzir aquela concentração e melhorar a concorrência no setor de carnes uma audiência pública na comissão de agricultura e reforma agrária do Senado Federal em Brasília criadores de bovinos de aves de suínos reforçaram que há muitos produtores e poucas indústrias no Brasil o que facilita a combinação de preços pelos compradores é o que informava até o site do Senado em notícias um representante do Sindicato Rural de Cuiabá que esteve nessa audiência pública Jorge Miranda relatou que a recente crise do setor afeta toda a cadeia de compra e venda de gado ele acrescentou que apesar dos esforços para melhorar a produtividade no Mato Grosso há pelo menos 16 plantas paralisadas frigoríficos sem atividade indústria sem atividade e os criadores segundo ele dependem ainda do JBS hoje Mato Grosso é refém de um grupo econômico argumentou Jorge Miranda não nós temos rezado ele disse para este grupo econômico continuar de pé porque 50% dos abates estão nas mãos do JBS cujos controladores os maiores acionistas estão agora presos envolvidos em denúncias de corrupção e provavelmente serão condenados por esses crimes 9 horas e 28 minutos horário de Brasília enquanto há uma preocupação em Brasília com o que vai ocorrer as denúncias e as investigações que ocorrem na justiça e na Polícia Federal o fato é que mercado vai se ajustando a valores mais altos o mercado físico do boi gordo apresentou preços mais altos de novo nesta terça-feira em São Paulo se mantém em 151 reais arroba Safras e Mercado apontava no seu relatório ontem que Minas Gerais já negociava boi gordo em média 144 reais arroba Goiás 141 no Mato Grosso do Sul preços a faixa de 142 reais arroba também em alta e no Mato Grosso já se negocia em média a 134 reais arroba no entanto o CPEA constatava uma baixa para a média dos negócios no interior de São Paulo enquanto algumas consultorias apontavam alta o CPEA apontava mais uma baixa no interior de São Paulo para a média dos negócios com boi gordo teria recuado para números inferiores a 144 reais arroba em média 143 reais e 98 centavos arroba uma queda de 0,97% queda de quase 1% entre os dias 11 e 12 de setembro mas vale lembrar que ainda há recuperação para os preços do boi no indicador CPEA a alta no mês de setembro ainda é superior a 0,70% mesmo com essas baixas que nós tivemos anteontem e ontem na média apurada pelos técnicos do CPEA agora o indicador de bezerro que tem como referência o Mato Grosso do Sul fechou ontem em alta já se aproxima de 1.178 reais por cabeça veja os números do CPEA apurados ontem em média 1.177 reais e 79 centavos por cabeça uma alta entre os dias 11 e 12 de setembro para bezerro no Mato Grosso do Sul uma alta de 1,16% ou seja alta de quase 5% para bezerro na média apurada pelo CPEA durante este mês então neste mês de setembro primeiros dias de negociação já mostram uma forte recuperação para os preços do bezerro aqui no mercado futuro nós tivemos ontem movimento de queda para boi gordo no mercado futuro agora veja os primeiros negócios nesta manhã nesta manhã boi gordo é negociado aqui na B3 no segmento mercadorias você tem na tela do seu televisor em baixa de novo depois da queda ontem mais uma queda agora boi gordo negociado para setembro a R$142,80 a arroba perde 0,27% o boi para outubro se distancia ainda mais da faixa de R$140 para outubro a R$137,76 em queda de 1,30% mercado trabalha para novembro agora a R$138 a arroba também em baixa e uma baixa acentuada para boi com vencimento em dezembro a R$137,50 a arroba mais um dia de baixa para boi gordo no mercado futuro reação lógica dessa confusão que envolve um dos maiores frigoríficos brasileiros e seus controladores que estão neste momento presos por determinação da justiça 9 horas e 31 minutos horário de Brasília e o que ocorre no mercado de câmbio bom, dólar negociado agora com este valor que você tem no painel R$3,12 mais R$90 estável em relação ao fechamento de ontem agora com leve baixa de 0,06 ainda acima de R$3,12 dólar comercial informação da CMA e eu encerro por aqui essa minha participação em Bom Dia Produtor retorno o sinal para Campo Grande Elane Antônio Pelas informações amanhã tem muito mais através da B3 Brasil Bolsa Balcão e por aqui vamos chegando ao fim da edição desta quarta-feira e teve muita informação hoje que o pessoal pode conferir também no Youtube né Antônio é isso mesmo nossa página no Youtube você acessa agora youtube.com barra canal do boi lembrando que amanhã programa especial muitos assuntos interessantes amanhã 7h15 da manhã você é o nosso convidado até amanhã ótima quarta-feira de bons negócios tchau tchau até amanhã acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia lenha no fogão café pra esquentar e a bicharada no quintal porta pra molhar tira leite no curral a rei e o cavalo tem nada pra campeão e o avr tira leite tira leite